O Brasil tem 90 milhões de televisores e a cada ano a indústria vende 10 milhões de novos aparelhos. O sinal digital começou a ser implantado em 2006 e já está disponível para metade dos telespectadores do país, junto com o analógico. A TV vai ter um sinal em alta definição, que é inclusive superior ao sinal que você tem em uma TV por assinatura em casa. E o segundo ganho que o usuário tem é principalmente em termos da possibilidade de interagir, ou seja, a empresa vai poder, a rede de televisão vai poder disponibilizar na tela do seu computador um serviço, uma notícia, uma informação. A intenção do governo era desligar o sinal analógico de uma vez só em 2016, mas um decreto da presidente Dilma Rousseff mudou o calendário. O Ministério das Comunicações começa a cortar a transmissão nas regiões metropolitanas e em grandes cidades já em 2015. No resto do país, o sinal digital será completamente implantado até 2018. Vamos botar só na burocracia que em 2016 nós estaríamos desligando a TV analógica. Nós poderíamos correr o risco, inclusive, de deixar algumas pessoas literalmente no escuro, meter a mão no interruptor e deixar muita gente sem ter acesso à TV. Então optou-se por dar mais um prazo de 24 meses. Os brasileiros devem se preparar para receber a transmissão digital. Desde 2011, todos os aparelhos de tela plana produzidos no país já têm o receptor embutido. As TVs mais antigas vão precisar de um conversor externo. O governo vai oferecer um subsídio para a população carente, para que ela possa ter um equipamento em casa apto a receber o sinal da TV digital. Entre 2016 e 2018, a gente vai ter um cronograma que é escalonado, para que em 2016 a gente desligue uma parte da cidade, em 2017 outra, em 2018 outra. Com isso também, as empresas de televisão vão ter tempo de se readaptar para poder fazer esse investimento escalonado. O Brasil tem 11 mil emissoras e retransmissoras de TV. O BNDES abriu uma linha de crédito de 1 bilhão e 500 milhões de reais para elas trocarem os equipamentos analógicos pelos digitais. Mas as empresas reclamam da lentidão do governo para conceder novos canais. Nós temos encontrado uma dificuldade porque o Ministério das Comunicações e a Anatel não tem disponibilizado os canais para o pareamento. Porque as emissoras iriam ficar, elas têm que ficar durante um tempo transmitindo um sinal analógico, concomitantemente com o sinal digital, de forma até que a população possa ir percebendo essa melhora e ir fazendo essa migração aos poucos. E nós temos sentido dificuldade porque nós não temos tido acesso a esses canais, principalmente em cidades de menor porte, e as emissoras não conseguem implementar o sinal TV digital. Todos concordam. O sinal digital oferece mais qualidade de som e imagem. Mas, e o conteúdo? Para o jornalista e sociólogo Laurindo Lalo Leal, o novo modelo não muda a qualidade da programação. O resultado agora é que nós vamos ter uma tecnologia nova, mais avançada do mundo, em termos de televisão, com um conteúdo que é praticamente o mesmo, aquele que vem numa história de 50 anos, sem grandes novidades, sem grandes alterações. O Brasil perdeu a grande oportunidade que a tecnologia ofereceu para democratizar a televisão. Infelizmente, perdemos essa batalha. A TV Senado já tem canais digitais em 10 cidades. Outros 21 estão em fase de implantação. Em Brasília, já é possível exibir simultaneamente duas programações diferentes, como a sessão do plenário e a reunião de uma comissão, por exemplo. A expansão do sistema para todas as capitais brasileiras já foi autorizada pelo Ministério das Comunicações e deve ser concluída até 2016.